Ok, pessoal, vamos à sequência das questões da VUNESP. A próxima questão, eu costumo brincar, dizer que sempre tem aquela famosa questão de 5 segundos, talvez aqui 10 ou 15, mas que você olha e sabe do que se trata, responde logo e vai para a próxima, você provavelmente não tem a menor ideia e fica até meio perdido para começar. Então vamos a ela. A questão de número 7, sabendo-se que a coluna da esquerda apresenta ícones da barra de desenho do PowerPoint 2003 em sua configuração padrão e que a sua coluna da direita descreve as funcionalidades, seleciona a alternativa que as relaciona corretamente. O duro é que esses símbolos, para quem não usa muitos exemplos, só um deles é que eu acho que poderia vir do Word. Tem gente que sabe do Word o que está apresentado pelo símbolo número 1. Vamos imaginar que você conhece o Word e que não conhece o PowerPoint. Vou começar daí, tá legal? O símbolo número 1 é inserir caixa de texto. Vocês podem ver que tem uma letra A dizendo que ela está totalmente diferente do texto e, portanto, isso é uma caixa de texto. Para quem sabe, isso do Word, mas nunca usou o PowerPoint, ou pelo menos os recursos no PowerPoint, já traria de 5 para duas alternativas, pessoal. A letra C e a letra E. Por isso que eu falo que os programas e os seus botões são tão importantes. Mas, enfim, aí nós temos lá o botão número 2, o botão 3 e o botão 4, evidentemente. Olha só, galera, olha o botão número 2, aí eu acho até que dava para usar um bom senso, uma tentativa de raciocínio. Se eu olhar para a carinha do botão número 2 e eu vejo o que está do lado direito em aberto, funcionalidade, eu vou encontrar inserir clipart, inserir imagem ou inserir diagrama ou organograma. Galera, essas três bolinhas com uma setinha ligando, provavelmente você chegaria à conclusão que isso é um diagrama, que isso é um organograma. Então, que o item número 2 seria o penúltimo. Acabou, galera. A questão acabou. Se eu sei que o primeiro é caixa de texto e se eu acho ou entendi que o segundo é diagrama, então a sequência da lateral direita, na coluna da direita, vai ficar com 2 e 1. E a única alternativa, que tem 2 e 1 no final, é a alternativa E. Mas para quem sabia, bateu o olho no botão, bateu o olho na funcionalidade, organizou duas ou três e já estava com a resposta na mão. Tá legal? É isso. 8. Selecione a alternativa que completa, correta e, respectivamente, o parágrafo a seguir, sabendo-se que ele tem afirmações sobre recursos disponíveis do PowerPoint. Aí vem lá. Transição, transições de slide, são efeitos de, parará, tem que ser a primeira palavra, que ocorrem no modo de exibição e apresentação de slides, quando você move de um slide para o algum outro. É possível controlar alguma coisa de cada efeito da transição e também adicionar alguma outra coisa. Para quem não usa o Microsoft, o PowerPoint provavelmente tem muita dificuldade. Mas, enfim, galera, o que é transição de slides? Vamos lá. Vamos começar pela segunda lacuna. Eu acho que ela pode ajudar um pouco. Transição de slides é aquilo que eu vou usar para trocar de slide, ou seja, sair de um slide e ir para outro slide. Para qual? O anterior ou o próximo? Claro, galera. Se a sequência é apresentada numa ordem específica, pressupõe-se que a transição seja entre o atual e o slide que virá depois. Então, a segunda lacuna tem que vir preenchida com uma palavra que dê a ideia de posterior. A letra A já ficava, porque tem a palavra próximo na segunda lacuna. A B com o anterior está fora. A C com o próximo também. A letra D com o anterior, com o precedente, aliás, está fora. E a letra E com o seguinte fica. Ficaram A, C e E. Bom, aí, galera, se eu souber uma das outras, eu já vou ter que resolver. Galera, o que é transição de slides? Vamos resolver de verdade? Porque, galera, para quem conhece o PowerPoint, essa questão é muito mais simples do que parece. Se você sabe, você concorda comigo. Se você resolver a primeira lacuna, você resolveu tudo. Porque, galera, olha só. Letra A, letra B, letra C, letra D e letra E, elas têm cinco palavras diferentes. O que é transição de slides? É a maneira que você tem para escolher o formato que um slide vai sair e o seguinte vai entrar. Isso é considerado uma animação. É um jeitinho de sair. Então, sai naquele famoso jornal, página de jornal, página principal, que o jornal vem rodando e entra. Ou então, no modo de fade, a tela fica preta e depois a imagem vem surgindo. E assim sucessivamente. Então, a alternativa A é a correta. Então, você pode ver que é possível controlar a velocidade de cada efeito. Aliás, ele já usou a palavra efeito, só podia ser animação. E que também é possível adicionar... Galera, veja, adicionar cor. Adicionar luz. Por quê? Porque normalmente não tem cor ou não tem luz. Normalmente não tem som. Então, é adicionar som. Você também podia tentar chegar por aí. Mas uma questão difícil, para quem não usa o PowerPoint, eu admito. Questão 9. 9 diz o seguinte. Analise as seguintes afirmações relacionadas ao serviço de correio eletrônico em meio da internet. Um. Essa é baba, hein? Pelo amor de Deus. Se você falar que você errou essa aqui, eu vou até onde você está, cinco chibatadas. A sequência de caracteres. Maria, sustenido, sustenido, joguinho da velha, hashtag, né? Porque agora o Twitter e tal domina. Maria, sustenido, domínio.com.br. Acabou por aqui, galera. Não preciso ler o resto. A não ser que o resto está dizendo que isso aí não é endereço de e-mail. Mas ele diz. Tem uma estrutura compatível. Claro que não. E-mail é com arroba. A maior parte de nós, que nem estuda informática, se for o caso, saberíamos porque somos usuários do sistema. Então, a um já era. Dois. O termo anexo diz respeito ao arquivo que o usuário do serviço de e-mail pode agregar a uma mensagem e enviar ao destinatário desejado. Verdade. Anexar, agregar é apenas sinônimo. A um está errada. A um já era. Mas a dois, pessoal, está correta. Três. Cliente de e-mail é o nome do programa que deve ser instalado no computador do usuário para que ele possa enviar e receber mensagens. Verdade. E por causa de uma questão anterior da CESP, que nós discutimos nos outros blocos, também dessas provas de 2011, vocês se lembram. Cliente de e-mail é quando você usa o Outlook, quando você usa o Thunderbird, etc. Quando você não usa o Internet Explorer, o Mozilla Firefox, ou seja, quando você não usa o sistema de web e-mail. Então, a um está errada. Mas a dois está certa. Também está certa a número 3 e é claro que, por isso, o gabarito fica com a alternativa E. Muito bem. Questão 10, última questão dessa prova da VUNESP e desse bloco também. Eu também não acho que é uma questão difícil, mas, enfim, um agente administrativo necessita fazer uma pesquisa sobre índices de inflação anual e, para tanto, pretende utilizar recursos de busca de informações na internet, que são oferecidos por sites consagrados, como, por exemplo, bom, evidentemente que a letra B e a letra C chamam imediatamente a atenção por causa do Google. Talvez você não conheça os outros, esse que é o grande problema. Então, nós temos aí ferramentas, o Alta Vista, o Google, o Yahoo, temos também o Bing da Microsoft, seria mais ou menos o quarto a completar os principais. Agora, a letra A fala de Delphi, que é uma linguagem de programação. Enfim, galera, está cheio de... A letra E é ótima, né? Fala de Solitaire, que é o nome do Paciência, né? E o Spider, que é o nome de outro jogo de Paciência. O cara fala assim, já usei esses dois um monte, né? Essa é a única que você sabe que não é, de repente, né? Porque você joga Paciência toda hora. Claro que não, né, você estuda para concurso público toda hora, não é? Então, gabarito para a questão número 10, evidentemente, mas tem que conhecer os nomes, é a alternativa B de bola. É isso aí. Nos blocos à frente, questões da Carlos Chagas para concurso de tribunal regional eleitoral. Dependendo da época em que você está assistindo essa aula, pode ser que o TR de São Paulo já tenha publicado o seu edital, né? No momento em que aqui gravamos, não, mas ele está para sair, aparentemente, né? Dentro de um prazo relativamente curto, tá bom? É isso aí, galera. Um abraço e até outra hora. Tchau. Tchau.